Diretamente da Febrava, eu tô com o meu amigo e diretor da Johnson Controls Itachi, Fábio Bidecourt. Fala, meu amigo! E aí, cara? Cara, top demais. Bom demais, bom demais. Eu já falei pra minha audiência que a Itachi tá trazendo um produto que vai revolucionar o mercado da climatização. Eu já dei uma prévia, mas nada como o próprio, o pai da criança... Opa! O idealizador desse projeto, desse equipamento, dessa nova linha de equipamento que vai revolucionar o mercado. Você mesmo falar e apresentar pra galera o que é o Air Home 600. Não, vamos lá. Primeiramente, cara, prazer imenso que esse meu irmão aqui, um grande influenciador do mundo refrigerista, prazer gigantesco. Bom, gente, é uma demanda de mercado. Desde que eu cheguei na Itachi, nós tínhamos uma demanda. Fábio Bitenka, quando vai ter Highwall com a marca Itachi? Gente, foi aí um ano e meio que eu tô na empresa. O projeto nosso tem três anos, pelo menos. Nasceu, finalmente, agora em setembro, a gente tá lançando o nosso Highwall marca Itachi. Então, assim, gente, diferenciais. Pensa em tudo que você gosta de um Highwall. Fábio, um Highwall tem que ter conectividade. Tem que ter Wi-Fi? Tem que. Nosso Highwall tem conectividade, comando de voz, fala com o Alex, com o Go Home. Fábio, qualidade do ar. Muito em voga, né? Pandemia. Gente, marca japonesa. Então, cara, tem oito filtragens. Tem ionizador, pra poder deixar o ar mais puro, mais leve. O ionizador, você me deu uma aula de ionizador falando... Dutra, não é ionizador pra melhorar apenas a qualidade do ar. O ionizador tem uma função muito poderosa, cara. Exato, exato. Sim, o que acontece? Mercado, eu acho, tá? O ionizador tem uma função que é deixar o ar mais leve, mais puro de bactérias. Mas tem uma função que é muito importante. Ele tira o odor. Então, você imagina o seguinte. As casas estão cada vez mais coletadas. Cozinha, varanda. Aquele cheiro do churrasco. Fritou, fritou um bife. Liga o ionizador. Vai ajudar a tirar esse odor. Gente, pet. Cachorrinho, gatinho. Ajuda a tirar o cheiro do pet. Então, assim, é uma máquina que vem com a filtragem especial e vem com o ionizador. Quando é legal também, gente. Proteção contra corrosão. Proteção na unidade externa e na interna. Ah, tem proteção contra. Na interna. Por quê? A marizia, a poluição, não afeta só aquilo lá de fora. Dentro também. Então, a gente fez um produto para proteger todo o negócio. E uma coisa muito bacana. 12 anos de garantia. Isso é incrível. Não é 6, não é 1, nem é 10. São 12 anos de garantia no compressor. Por quê? Para garantir ainda mais a qualidade do nosso produto. E tem uma coisa que é para o refrigerista. É o quê? Nós criamos o que a gente chama de Air Code. Opa, Air Code. O que é o Air Code? Qualquer refrigerista ou consumidor, ele vai poder ler com o aplicativo o nosso QR Code, o nosso código. Automaticamente vai gerar uma espécie de um CPF do produto. CPF do produto? Para quê? Para ele acompanhar a vida útil do produto. Lá ele vai poder marcar quando a máquina foi instalada, quando precisa oferecer a manutenção para os nossos clientes. Então, ele vai poder acompanhar a vida útil. Vai gerar valor para o refrigerista. Então, repara bem. Ele está falando que ao lado da unidade evaporadora vai ter um código QR, algo parecido com isso, porém menor, é claro. Perfeito. Para você, instalador, acompanhar a vida útil do ar-condicionado. Afinal, como dá 12 anos de garantia, é muito importante que você, instalador, acompanhe o cliente, sei lá, 9 anos de garantia. Ou menos, 9 anos depois, o cliente fala, ei, minha máquina deu um defeito. Aí ele vê pelo código QR e vê que a máquina nunca teve uma manutenção antes. Aí não. O cliente vai querer uma coisa que verdadeiramente ele não vai ter ali direito. E você vai poder acompanhar, se você for fazendo a manutenção, você acompanhando esse cliente. Ou seja, é o código QR onde você acompanha as próprias manutenções. E o que é legal, cumprimentando, como para ter a garantia vai ter uma exigência, que é a manutenção mínima anual, nós vamos gerar valor para quem? Para você, refrigerista. Por quê? Você vai poder oferecer pelo menos 12 manutenções anuais para esse seu cliente. Então, qual que é a ideia? Ter um produto controlado e conectado no nosso produto. Então, nós vamos gerar quase um CRM para um refrigerista e acompanhar os vídeos dele. E com você falar em código QR, acabamos não falando uma coisa que pode parecer óbvio para a gente, que a gente já está acostumado com a linha de produtos da Itachi, mas talvez você não esteja acostumado. Toda linha de produtos da Itachi tem um código QR na condensadora lateral. Dá uma olhada. Isso aqui, esse, não é para a manutenção. Ou melhor, não é para os 12 anos de manutenção. É para você baixar o manual quando você estiver em campo. Exatamente. Já aconteceu de você abrir uma condensadora e falar, meu Deus, como é que é o circuito elétrico? Como é que é o diâmetro da tubulação? Quanto de gás, quanto de fluido, refrigerante ou de gás vem na máquina? Imagina você abrir e você poder ver a vista explodida, o manual, para você fazer manutenção e se a fábrica tiver feito alguma alteração estrutural no equipamento, você sabe de quanto foi aquela revisão. Então, ou seja, esse é o diferencial. Você pode chegar na lateral da condensadora, baixa o manual, quando você tiver com a máquina aberta e você não vai ter dúvida. Mesmo que a máquina atualize, entende? Não precisa pegar o papel, nesse caso eu vou mostrar o próprio catálogo da Itachi, mas esse aqui é um catálogo de vendas. Você não precisa guardar o manual para ir fazer a manutenção. Não, cara, você precisa do celular, que provavelmente é onde você está vendo esse vídeo agora, para você ler a condensadora. E assim, gente, é uma coisa que eu falo que é muito importante. Nós fizemos um produto pensando no consumidor final, no nosso cliente, mas também no refrigerista. Por quê? É um produto de qualidade. Gente, não esqueçam, Itachi é uma marca japonesa. Então, aqui tem tecnologia japonesa. O que a gente quer? Que a gente consiga ter um preço, um produto bom, acessível para todo mundo. Eu não preciso. E assim, eu faço um desafio. Um desafio para o refrigerista. Meus amigos, comparem. Comparem os produtos, comparem os features. Comparem garantia, comparem nível de filtragem, comparem se a máquina é o Wi-Fi, se tem conectividade. Gente, comparem, porque vocês vão ver que vocês vão ter aqui o melhor custo-benefito do mercado hoje. É, você conseguiu reunir as melhores qualidades em uma única máquina. Exatamente. E você tem um slogan que você falou em uma reunião comigo, que eu gostei muito. Como é que é esse slogan? É o japonês, como é que é? Vamos lá. Quem compara, vai de Itachi. Quem compara, vai de Itachi. Tecnologia japonesa ao seu alcance. Ah, ficou bonito. Ficou bonito, não ficou? Quem compara, vai de Itachi. Então, Reis, comparem, comparem, comparem. Então, tá aqui. Ela vai estar disponível no mercado já a partir do próximo mês. Exatamente. Ou seja, oficialmente. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a partir da segunda quinzena de outubro, você já pode começar a instalar. Lembrando que a Itachi, recentemente, ela revolucionou o mercado porque ela se tornou a indústria, a empresa que mais facilitou o credenciamento de novas instaladoras. Perfeito. Então, repare quantas mudanças esse camarada está proporcionando para dentro da companhia. Estou trazendo todo esse espírito mais jovem, esse espírito mais de soluções atuais. Repare, a Itachi tem. Foi a primeira empresa, foi a primeira empresa a produzir no Brasil piso teto e cassete inverter com Kaiser R32. Verdade. É a única empresa no Brasil que produz VRF e a primeira é a que vai ter um split highwall com 12 anos de garantia e com todas essas outros benefícios que a máquina tem num preço que está ao alcance do seu cliente. É isso? Bora. Mas, vamos lembrar, quem compara vai de? Quem compara vai de Itachi. É isso. Quem compara vai de Itachi. Tecnologia japonesa ao seu alcance. A gente se vê nos próximos vídeos e chega de ganhar pouco. Ah, garoto.